Gente, hoje meu paizinho vai cantar música pra minha mãezinha. Olha aqui, meu pai e minha mãe. Olha aí. Ai que solidão Ai que dor no meu coração Não consigo mais me ver sentir É tão ruim sem ter você pra mim Eu sei que te magoei Que te fiz sofrer Mas é que eu agi sem pensar Fui idiota eu sei Mas o que passou, passou Hoje eu quero te dar Toda, meu amor, não me deixe assim Eu longe de você, você é longe de mim Me dá só mais uma chance Pra ver o ponto da vida Eu vou te dar pra sempre me mostrar Ai que solidão Ai que dor no meu coração Não consigo mais me ver sentir É tão ruim sem ter você pra mim Eu sei que te magoei É tão ruim sem ter você Mas é que eu agi sem pensar Fui de ontem Eu sei, mas o que passou, passou E hoje eu quero te amar Volta, meu amor, não me deixe assim Eu longe de você Eu longe de você, você é longe de mim Me dá só mais uma chance Prometo que vou mudar Eu vou te amar pra sempre E pra sempre vou te amar Ai que solidão Ai que dor no meu coração Não consigo mais me ver sentir É tão ruim ser ter você pra mim Conde do forró Ai que solidão Acabou!